O juiz vai perguntar sobre tratamento recebido em todos os locais por onde ele passou, questionando principalmente a ocorrência de tortura, de maus tratos e etc. Eu sempre pergunto assim, fulano, desde o momento em que você foi preso, lá na rua, até agora, antes de chegar nessa sala de audiência, alguém te agrediu, te torturou, te ofendeu? Não. Falou não, acabou, a audiência segue. Falou sim, aí o juiz começa a aprofundar. Mas quem foi? Você lembra o nome? Você viu o nome? Ah, não, não vi. Você consegue descrever ele pra mim? E aí ele vai descrevendo. Como que foi essa agressão? Foi lá na rua? Às vezes o preso sofre agressão mesmo, mas dos populares, né? Você já viu aqueles casos em que a pessoa tenta furtar, pega pela vítima e vem a população e ó, surra. Às vezes a agressão, as marcas que ele teve no corpo, surgiram dos populares. Então o juiz começa a investigar as agressões. E se ele falar que ele não foi agredido, mas ele tá lá cheio de marca no rosto? Eu investigo. Por que você não tá querendo contar? De onde que foram essas marcas? Você tá com medo de contar? A minha obrigação aqui é investigar se algum direito seu foi passado por cima. E eu quero que você me diga. E aí o juiz começa a investigar, começa a perguntar sobre situações de maus tratos. É claro, gente, a gente precisa mais uma vez separar as coisas. O objetivo do juiz não é punir o policial agressor. É óbvio que se o policial agrediu, ele tem que ser punido. Isso aí tá na lei. O juiz tem que ter a obrigação de garantir minimamente as condições da pessoa que foi presa.